Olá, consultores e consultoras! Esse é o nosso meio-dia em consultoria. Hoje eu quero falar com você sobre RDC 216. Se você deseja atuar como consultor de alimentos, você precisa conhecer a legislação sanitária. Então, eu vou dar alguns direcionamentos aqui para que você possa se aprofundar mais nessas exigências, nas boas práticas, naquilo que a vigilância sanitária exige para o serviço de alimentação. Então, fica comigo até o final para você poder aproveitar ao máximo esse conteúdo. Já aproveita e me conta de onde você é. Quero saber se você é do Norte, do Sul, do Sudeste, de que lugar do país você está assistindo aqui o nosso meio-dia em consultoria. E bom almoço aí, bom intervalo do dia para você que está aqui comigo e que está conseguindo me assistir. Deixa eu ver quem está aqui. Mariana, Rana, Joana, olha aí. Ariane, Cássia, Laís, Letícia, Thaís, Ana Luísa, Liliane, Antônio, Luísa, Ju, Jéssica, Joyce, Ellen, Rita, Mari, Luli, Letícia, Rosilene. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meio-dia em consultoria. Que bom ter vocês aqui comigo. Olha só, Rana de Mossoró, que delícia. Joana do Nordeste, a Gleisi também chegou. Seja bem-vinda. Que delícia, né, gente? Ó, a Jéssica da Bahia. Saudade da Bahia, hein? Olha só, olha só. Adriel, Félix, Cássia, ó, do Acre. Que legal. Ana também está aqui com a gente. A Mari do Belém do Pará. A Ellen de São Paulo. A Carla do Paraná. Pamela Ariadne. Pessoal chegando. Sejam bem-vindos, gente, ao nosso meio de consultoria. Hoje nós vamos falar de RDC 216. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, já deixa aqui nos nossos comentários para que eu possa ir respondendo vocês durante o nosso encontro, tá? Liliane de Brasília. Brasil inteiro aqui, hein, gente? Que honra ter vocês aqui comigo. Que bom poder dividir esse conhecimento com vocês. Olha aí, Cuiabá. Oi, Ariadne. Tudo bem? A Amélia também está aqui com a gente. Então, vamos lá. RDC 216, gente, já anota aí. É a legislação sanitária federal para serviço de alimentação. Se você não sabia qual legislação era que você tem que seguir para o serviço de alimentação, já anota aí. RDC 216 de 2004, tá? Olha aí. O Antônio é do Piauí. Pamela de São Paulo. Natália é do Natal. A Natália é do Natal. Olha aí que legal. A Pagliarine, do Rio Grande do Sul. Sandra também chegou. Então, gente, a RDC 216 é a nossa legislação base, tá? Por ela ser federal, ela se aplica em todas as cidades, estados do nosso país. Então, a Cássia, que é de Sergipe, a amiga que é da Bahia, o colega que é do Piauí, todo mundo vai seguir a RDC 216, tá? Ela é a base do nosso trabalho e ela é a base de legislação para serviço de alimentação. Aí, a Letícia de São Bernardo do Campo, que legal. E aí, isso não quer dizer que só tem essa legislação para a gente seguir, mas ela é a nossa base, ela foi a primeira a ser publicada, né, por ser nível federal e as estaduais e as municipais derivam dela, tá? Então, nós temos as legislações de alguns municípios, de alguns estados do nosso país que derivam da 216. Então, ela é a base para que outras legislações sejam publicadas. mas, geralmente, as legislações estaduais e municipais são mais exigentes que a 216. Até porque a 216 é uma legislação generalista, ou seja, ela pega o nosso país inteiro. Já as estaduais e municipais são focadas em regiões específicas. Então, algumas exigências são locais mesmo relacionadas ao comportamento do consumidor no local, ao clima, à cultura, tá? Mayara, será que meu município, meu estado tem esse tipo de legislação, você vai precisar verificar com a vigilância sanitária da sua cidade. Não são todos os municípios que têm e não são todos os estados que têm também legislação sanitária para serviço de alimentação. Caso no seu estado ou na sua cidade não tenha uma legislação, você vai seguir a 216 mesmo, porque ela é federal, ela se aplica para todo mundo que está aqui nos assistindo de onde você estiver no Brasil. Você tem que seguir a 216 já, tá? Então, se tiver a municipal e estadual, elas vão se complementar caso não tenha, a gente já tem a 216, então eu não tenho como fugir da legislação para a serviço de alimentação porque existe a federal, tá? E aí, eu vou focar aqui, gente, na 216 justamente porque a gente tem pessoas do Brasil inteiro aqui, não faria sentido eu falar de uma legislação de São Paulo, uma legislação de Fortaleza, uma legislação de Porto Alegre, tá? Não faria sentido porque nós temos pessoas aqui nos assistindo do Brasil inteiro, então eu vou falar da legislação que se aplica a todo mundo. Mas como eu falei no começo, verifica com a vigilância sanitária da sua cidade, se tem legislação aí para você seguir também e aprender também, tá? Como que eu entendo a legislação, como eu estudo legislação, como eu aplico a legislação na prática? Essas são as principais dúvidas. E aí, vem algumas questões, né? Primeiro que, legislação é chato, né, gente? Quem é que gosta de estudar legislação? Me conta aqui. Ai, deixa eu parar aqui meu dia para estudar uma legislação, deixa eu ficar aqui na beira da praia lendo uma legislação, né? Ai, meu hobby é ler legislação. Não, acredito que para muitas pessoas não seja, né? Não me surpreenderia também de saber que tem pessoas que gostam, porque cada um tem seu gosto, mas no geral, a legislação, ela não é algo tão simples de estudar, né? Até porque ela usa termos muito técnicos, ela tem uma linguagem ali mais formal, então não é uma leitura assim tão prazerosa, como se eu estivesse lendo uma história, lendo um livro, né, lendo um conto. A legislação, ela tem um texto ali mais engessado, então é uma leitura mais chata mesmo, mas é uma leitura extremamente necessária para nós, porque ela é a base do nosso trabalho. Como assim, Mayara? Então eu vou ser consultora, eu tenho que estudar legislação porque é base do meu trabalho? Todas as adequações que você fizer, todas as orientações para a equipe, todas as documentações, todos os treinamentos serão feitos, serão elaborados, baseados na legislação. Então não tem como eu atuar como consultor de alimentos, eu atuar como RT, eu atuar como gestor de UAM, se eu não conheço legislação sanitária. Como que eu vou orientar o colaborador? Como que eu vou mostrar para o meu cliente que a cozinha dele precisa ser adequada? Com qual embasamento? Como que eu vou trazer uma documentação, manual, pops, planilhas, laudos, se eu não conheço legislação? Eu simplesmente não tenho embasamento para fazer nada, porque eu não posso orientar uma equipe em relação ao que eu acho que é certo. Eu tenho que orientar em relação ao que a vigilância vai cobrar do meu cliente. Então o fiscal vai passar lá, aí ele vai olhar a cozinha, vai olhar a documentação, vai olhar o comportamento da equipe. Se ele perceber que esse comportamento, que essa documentação, que essa estrutura, esses processos não estão seguindo o que a legislação exige, esse estabelecimento vai ser notificado. E aí o dono vai falar assim, nossa, mas eu tenho uma consultora aqui, eu tenho uma RT aqui, eu fui notificado ainda, como assim? Claro que tem questões que a gente orienta e eles não seguem, mas, no geral, ele vai questionar, porque como que eu tenho uma consultora aqui, uma RT aqui, que não me orientou a respeito disso, não me alertou sobre isso, não cobrou isso de mim, né? Então eu preciso fazer o que a legislação exige, não o que eu acho certo, o que eu concordo ou não concordo, é o que a legislação exige, tá? E aí a RTC 216, ela se divide em partes muito importantes que você precisa saber e que você precisa levar em consideração ao estudar. O que que eu percebo que o pessoal faz pra estudar a legislação? Vamos supor que eu preciso saber se na cozinha pode ou não usar luvas. Aí eu vou lá na legislação e eu procuro só esse trecho. Eu não estudo ela na íntegra. E aí quem sabe usar um PDF como ninguém, vai colocar um CTRL F ou um CTRL, né, pra localizar lá e vai achar só a palavra que ela quer da legislação e vai ler só aquela frase. E aí, ah, então, então pó de luva nessa situação. E aí eu uso a luva e eu esqueço de todo o resto da legislação. Então, se você realmente quer atuar nessa área de manipulação de alimentos, de preparações, em restaurantes, em UANs, você precisa estudar a legislação. Então, eu tô te dando essa orientação pra que você não passe apertado lá na hora que você estiver na cozinha do seu cliente ou no local onde você trabalha, tá? E quando as orientações de adequação e o estabelecimento não cumprem? Como nos resguardar? Essa dúvida é bem comum, né? Se você é consultora de alimentos, Thais, você não responde pelo local, tá? Então, você não tem que se resguardar. Você não vai ser penalizada, cobrada, né? Você não vai ter que responder por esse local. O seu papel como consultor é orientar o seu cliente a fazer certo, né? O que a legislação diz. Mostrar pra ele que tá errado no estabelecimento dele e como ele pode corrigir. Mas, corrigir é uma escolha do seu cliente. Se ele não quiser corrigir, tá tudo certo. Só que é ele que vai responder por isso, tá? Então, se você é consultora, tá tudo certo. Agora, se você é RT, você responde pelo local. E aí, o RT, ele tem uma responsabilidade, gente, que está direcionada à manipulação dos alimentos, à capacitação da equipe e às documentações. Uma reforma, uma troca de um equipamento, tudo o que envolve custo, não está na alçada do RT porque não é ele que paga as contas do estabelecimento. Isso é responsabilidade do dono. Então, a gente tem que entender em relação a isso que você tá dizendo, o que diz respeito a mim e o que não diz, né? Então, por exemplo, o que ele não quer cumprir? Ah, é treinar a equipe. Eu posso fazer isso? Eu chego na equipe, eu treino a equipe e eu tô cumprindo com isso. Documentação, sou eu que elaboro. Então, eu vou cumprir com as documentações aqui, vou fazer as documentações, vou fazer o pop, vou fazer o manual, vou fazer as planilhas, tá tudo feito. Ah, e é manipulação dos alimentos, recebimento, armazenamento, preparações, a questão das etiquetas, dos termômetros, das planilhas, da coleta de amostras. Sou eu que vou treinar a equipe, vou capacitar a equipe, supervisionar a equipe pra fazer isso. Então, o que está na minha alçada, eu posso fazer e eu não vejo impedimento pro profissional fazer isso, a não ser que o dono fale assim, não, você não vai treinar a minha equipe, não, você não vai colocar etiquetas aqui. Se for isso, aí você tem que analisar se vale a pena ser RT desse local. Como que eu vou aceitar se RT de um local, ou seja, responder por um local, assumir essa responsabilidade perante fiscalização, perante órgãos fiscalizadores, como PROCON, polícia e tudo mais, perante o cliente, perante o fornecedor. como que eu vou assumir isso se o local onde eu trabalho não respeita o meu trabalho, não ouve o que eu falo, não faz as adequações que eu sugiro, será que vale a pena estar num lugar desse? Aí você tem que analisar, tá? Então, o que diz respeito ao RT é possível ele fazer porque envolve orientação, envolve mudanças em alguns processos, envolve documentação e capacitação. então eu entendo que é algo que ele consegue fazer independente de o dono aprovar uma reforma, troca de equipamento que são coisas que envolvem custos que geralmente é onde o dono mais evita fazer e segura, tá? Mas sempre que vocês forem RTs, gente, passar por uma situação como essa, em que você tá num local onde o mínimo que você quer fazer você não consegue, repense. Será que vale a pena eu estar aqui? Eu entregar o meu nome, o meu cargo, minha profissão pra um lugar que não me respeita, que não me ouve? Por mais que a gente precisa de um trabalho, gente, a que custo isso? Né? Então, assim, eu vou procurar uma outra oportunidade onde eu possa atuar sem correr esses riscos, tá? E aí a consultoria é uma área muito interessante pra você atuar que você não vai ter essa carga de responsabilidade. Eu não estou dizendo aqui, gente, que não é pra vocês focarem na responsabilidade técnica, porque eu já trabalhei como RT em alguns momentos. Só que, e eu gosto dessa área, uma área super interessante que traz muita experiência, muita bagagem pra nós, mas eu tenho que analisar onde vale a pena ser esse profissional, tá? Então, é nesse ponto. Porque como consultor, se o meu cliente vai cumprir ou não, é uma escolha dele, né? Agora, como RT, envolve o meu nome, o meu cargo, envolve o meu trabalho também. Então, eu preciso analisar se vale a pena ou não. Tá bom? Mas, voltando aqui pra legislação, o que é importante a gente entender? Que eu preciso estudar a legislação na íntegra, até pra que ela faça sentido. Pegar trechos aleatórios da legislação pra estudar pode te fazer ter uma interpretação equivocada de algumas questões, tá? Então, como que a legislação se divide? Ela se divide em objetivo. A gente tem logo no começo qual que é o objetivo da legislação? eu preciso saber esse objetivo pra eu não confundir legislações. Isso acontece muito no nosso meio. Eu recebo dúvidas de vocês querendo colocar uma legislação que não tem nada a ver no restaurante, a legislação do restaurante na indústria. cuidado, gente. Ler o objetivo é muito importante. Se você tá estudando uma legislação, você tem que saber o objetivo dela. Se você deseja usar uma legislação, aplicar uma legislação, descubra, né? Leia nela o objetivo dela. Porque, por exemplo, uma confusão muito comum que acontece aqui com os meus seguidores, porque eu sempre vejo essa dúvida em aulas. eu posso usar RDC 275 no serviço de alimentação, no restaurante, na lanchonete, na padaria? Se você lê o objetivo da legislação, você já sabe que não. Como assim, Maiara? RDC 275 é uma legislação de POPs, procedimentos operacionais padronizados, é só isso que ela fala, de POPs, para indústrias de alimentos. Então, ela vai exigir o POPs que o serviço de alimentação não usa. Por exemplo, a RDC 275 ela fala de POP do recall, o recolhimento de produtos que foram mandados para o mercado e que teve algum erro de lote que tem que recolher. Como que um restaurante faz isso? Como que ele vende o almoço e ele recolhe o almoço? Não dá, as pessoas já comeram. Então, assim, não é para esse tipo de estabelecimento, certo? Então, eu preciso primeiro entender o objetivo da legislação para eu saber onde ela se aplica, para quem ela é direcionada. E a RDC 216 ela tem como objetivo garantir aí o controle higiênico sanitário dos alimentos a partir da adoção dos procedimentos de boas práticas. Onde? Aí vem o segundo ponto. A aplicação da legislação. Aí ela fala do serviço de alimentação, do serviço de alimentação e serviços de saúde, por exemplo, uma cozinha de um hospital, uma cozinha de uma casa de repouso, e cozinha de indústrias. Então, por exemplo, o refeitório tem uma indústria aí na sua cidade que é de plástico, mas lá dentro tem um refeitório para os funcionários. A RDC 216 também se aplica. Em escolas, em restaurantes, loxonete, padaria, enfim, onde tem uma cozinha e se manipula alimentos, a gente segue a RDC 216. E aí, a RDC 216, então, não se aplica para indústrias de alimentos. Então, se eu estou lá numa fábrica de doce, numa fábrica de refrigerante, numa fábrica, né, de iogurte, eu não vou seguir a RDC 216, tá? Eu vou seguir a legislação direcionada para a indústria. E aí, em indústria, a gente tem várias legislações, tá, gente? Depende do tipo da indústria, tem legislação específica. Então, eu tenho que entender o objetivo e a aplicação da legislação. Primeiro ponto, para eu saber se ela realmente é a legislação que eu preciso estudar, que se direciona à área que eu quero focar, tá? Depois disso, vem a lista de definições, que é como se fosse o dicionário da legislação, sabe? É onde a gente tem as definições de termos que são usados na legislação. Por que que é importante eu entender, eu conhecer, eu estudar essa lista? Porque ela me traz a interpretação que eu preciso ter para entender essa legislação. Então, a lista de definição, ela não é para eu ler termos que eu não conheço, que eu não entendo o significado, não é só para isso. Ela também tem ali termos que eu entendo o significado, que eu sei o que é, mas tem a interpretação baseada, tem a definição baseada no que a legislação quer que eu entenda para aquela legislação. Então, por exemplo, tem alimentos na RDC 216, eu sei que são alimentos, eu preciso ler na lista de definições essa definição? Precisa. Por quê? Porque ali diz a definição de alimentos de acordo com a legislação, com a fiscalização sanitária, não do seu ponto de vista, da sua forma de interpretar essa palavra, tá? Então, eu tenho que ler a lista de definições. E, além disso, nós temos termos na legislação que não são explicados durante a leitura. Então, se eu não sei a definição, eu não vou saber interpretar aquele termo, eu não vou saber interpretar aquilo. Por exemplo, a legislação fala o tempo todo assim, tal operação tem que ser registrada, tem que ser registrada, precisa do registro dessa operação em vários momentos, registro da operação. E aí, o que é esse registro? Se eu não leio lista de definição, eu não sei o que é registro. Aí, eu escrevo numa folha, eu registro no manual, no pop, onde que eu registro isso? Como que eu comprovo que uma operação foi realizada? E aí, a legislação diz que o registro é uma planilha ou um documento, ou uma planilha e um documento que comprova que a operação foi realizada e a gente tem que preencher pelo menos data e o nome do responsável por realizar a operação. Então, se eu não estudo a legislação e não estudo a lista de definições, eu posso até fazer uma planilha ou um documento, mas será que eu coloquei a data? Será que eu lembrei de pedir para o funcionário assinar? Porque são informações importantes que no mínimo devem estar nesse documento, nesse laudo, nessa planilha. Certo? Então, quando eu estudo a legislação, eu entendo ela na íntegra e eu tenho uma interpretação melhor para aplicar o que ela exige na prática. Certo? E aí, a lista de definição vai me dar essa bagagem, esse conhecimento, esse vocabulário para que eu possa interpretar essa legislação corretamente e possa aplicar dessa legislação corretamente no dia a dia do estabelecimento do meu cliente. Então, eu não vou trabalhar com achismo, eu não vou trabalhar com o que eu entendo sobre aquele assunto, eu vou trabalhar com aquilo que está na legislação e que vai ser cobrado do meu cliente. Certo? Então, quando eu implemento as boas práticas na rotina do meu cliente, eu estou implementando baseado na legislação, naquilo que o fiscal também vai ler e vai cobrar do meu cliente naquele dia que ele visitar. Então, não é o que eu acho, não é o que eu concordo, não é o que eu quero mais do que a legislação exige. Na sequência da lista de definições, nós temos referências e essas referências são as legislações que serviram de embasamento para que a RDC 216 fosse elaborada, publicada, enfim. Então, é importante você conhecer essas legislações também. Você não precisa conhecer essas legislações com profundidade, mas só de você saber que elas existem e que elas são base para as exigências da 216 já faz muita diferença. E aí, a gente vem na parte das exigências, então, que é onde a gente vai ter o que é permitido e o que não é dentro da cozinha, onde vai estar ali todas as descrições, todos os itens da legislação onde descreve o que pode e o que não pode dentro de... com separações bem específicas. Então, por exemplo, nós temos a parte de edificação, instalações, equipamentos, móveis e utensílios. Primeira parte da legislação a essa. E aí, ali fala sobre como tem que ser a estrutura do estabelecimento, né? Então, fala sobre paredes, teto, fala sobre portas, janelas, fala sobre piso, sobre ventilação, iluminação, como minimamente a estrutura do estabelecimento deve ser para garantir a segurança do alimento, para minimizar os riscos de contaminação ali. depois a gente leva a parte de higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios. Então, como isso deve ser higienizado, como isso deve ser registrado, enfim, toda essa questão de higienização e organização desse local. Depois a gente tem abastecimento de água, manejo de resíduos, controle de pragas, exigências da legislação em relação a essas questões para que a gente possa implementar os controles que são exigidos pela lei e eliminar aquilo que é proibido. Certo? Nós temos também a parte que fala dos manipuladores, onde tem exigências relacionadas à saúde, à capacitação e à higiene pessoal dessa equipe. Nós temos a parte de matérias-primas, ingredientes, embalagens, que foca muito ali na questão de recebimento, armazenamento, devolução de alimentos quando for o caso, de trocas, né? A questão de estoque mesmo. Depois a gente tem a parte de preparação dos alimentos, onde a gente realmente vai colocar a mão na massa, o que pode, o que não pode. Já tem controle de temperatura, tem descongelamento, tem questões de contaminação cruzada, tem lavagem de mão, tem muitos assuntos ali relacionados ao momento do preparo do alimento, que é a etapa mais crítica do processo, onde a gente realmente tem que redobrar a nossa atenção, porque o alimento está exposto para ser preparado e, consequentemente, exposto a contaminações, então a gente tem que minimizar isso. Nós temos a parte de exposição do alimento ao consumo, parte de transporte, documentações e responsabilidades. Então, só trouxe aqui os principais itens da RDC 216 para você entender quais são os principais pontos que ela aborda. Mas, a gente precisa estudar cada um desses itens com bastante profundidade, estudar cada um desses itens com muita atenção, porque é a partir desses itens que a gente vai fazer todas as cobranças, todas as adequações, todas as supervisões e as capacitações, documentações, tudo que for relacionado ali ao dia a dia do funcionamento desse estabelecimento, tudo vem da legislação. Certo? Alguma dúvida, gente, que eu possa responder vocês? Me contem aqui, tá? Quando vocês mandam as dúvidas, tenho recados importantes para vocês. Hoje, às 20 horas, nós temos uma aula sobre o mercado de trabalho para consultores de alimentos. Você tem interesse em atuar como consultor, mas se você não conhece bem esse mercado, você não sabe quais são as vantagens, quais são as oportunidades que esse mercado pode te proporcionar, eu te convido a estar comigo nessa aula. Para participar, é só me chamar aqui, tá? No Instagram, pode ser por direct, pode ser um comentário, pode ser na caixa de perguntas, por onde você achar mais fácil que eu e minha equipe mandamos aí o link para você. É só você ativar as notificações, tá? Para que você possa ser avisado assim que a gente estiver ao vivo. Então, vai ser hoje, tá? Às 20 horas do meu canal no YouTube. O objetivo dessa aula é nos aquecer, é já nos preparar para a jornada do consultor de alimentos iniciante, que vai acontecer no dia 22 de maio, próxima segunda-feira, às 19h30, horário de Brasília, onde você vai entender todo o passo a passo para você começar a atuar, como que você aplica na prática, né? Os conhecimentos que a gente tem de boas práticas e tudo mais. Você vai entender quais são os melhores serviços, quais são os melhores clientes para os iniciantes. Então, você vai entender assim, como começar de forma estratégica, de forma que vai minimizar erros e trazer bons resultados para os seus primeiros passos aí como consultor, tá? Então, te convido a estar na jornada. Se você não se inscreveu na jornada ainda, me chama aqui no Instagram, por direct, por mensagem, como você achar melhor, para que a gente mande o link para você e você faça sua inscrição gratuita, tá? Dia 22, a gente vai se encontrar às 19h30, eu já estou preparando para você uma pochila, já estou preparando para você um checklist completo para você começar e você só vai ter acesso a tudo isso se você tiver inscrito na jornada no nosso grupo do WhatsApp, tá? Então, te espero na jornada, se prepare aí, né, para se organizar aí para poder participar na próxima segunda-feira às 19h30, estaremos juntos. E hoje, a gente vai se encontrar para a gente se aquecer, para se preparar para esse grande encontro da próxima segunda-feira, tá? É super importante que você faça sua inscrição para a jornada para você receber o link para você estar comigo na segunda-feira. Só saber que a jornada vai acontecer não garante a sua participação, você precisa estar inscrito na jornada, porque aí você vai receber o link, vai poder clicar no link, ir para a aula junto comigo e você poder assistir e participar de tudo, tá? Então, se inscreva na jornada e seja comigo hoje às 20h, tá? Deixa eu ver as dúvidas aqui. Além da RDC 216, tem que estudar outra legislação para começar? Lorena, você vai estudar as legislações que se aplicam na sua região. Então, se tiver legislação estadual e municipal aí na sua região, você tem que estudar também, tá? RDC é a nossa legislação federal, mas pode ser que na sua cidade ou no seu estado também tenham legislações para serviços de alimentação. Então, essas que você tem que estudar. Maiara, na minha cidade não tem, só tem a 216. Então, é ela que você vai seguir, ela é a principal, é a base do seu trabalho, tá? Tem um curso específico para ser uma consultora de alimentos? Sícera, tem sim, tá? Aqui no consultora de alimentos nós temos a imersão como fazer consultoria em serviço de alimentação, que é um curso completo que vai te preparar do zero para atuar como consultora de alimentos. Você vai entender como você começa, como você conquista os seus clientes, como você fecha contratos, como que você precifica os seus serviços, como que você implanta as boas práticas, como você ajuda o seu cliente com desperdício, com cardápio, com padronização dos processos, com contratação. Você vai entender como que você faz manual, como você faz pópio, as planilhas de controle, como você treina a equipe, ou seja, tudo o que você precisa para realizar uma consultoria, entregar o melhor resultado para o seu cliente. Você vai ter acesso aqui na nossa imersão, como fazer consultoria em serviço de alimentação, tá? Como você tem interesse, eu acho bacana você me chamar aqui no Instagram, porque a minha equipe vai te colocar na nossa lista de espera. A imersão não está com as inscrições abertas agora, mas a gente vai abrir nos próximos dias, então, para que você possa ser avisado e garantir sua vaga, tá bom? Mais alguma dúvida, gente, que eu possa ajudar vocês? Então, só reforçando, espero vocês hoje às 20 horas a nossa aula Mercado de Trabalho para Consultores de Alimentos e espero vocês na jornada também que vai acontecer na segunda-feira, né? São dois eventos aí, dois encontros, hoje na segunda-feira, anota aí na sua agenda para você não esquecer, tá? Anota aí no seu celular para você não esquecer a gente poder compartilhar de consultoria, trazer todo o conhecimento que você precisa para atuar. Esse mercado tem crescido tanto, tem gerado tantas oportunidades e que busca profissionais capacitados. As oportunidades existem, o que faltam são profissionais capacitados, preparados para atender esses clientes. Então eu quero te ajudar a se preparar e aproveitar essas oportunidades. Te espero hoje às 20 horas e te espero também na segunda-feira, dia 22, para a nossa jornada, certo? Um bom dia para você, que Deus te abençoe, excelentes consultorinhas, bom almoço, te espero hoje à noite na nossa aula de mercado de trabalho para consultores de alimentos. Até lá! Tchau!